Bom, boa tarde a todos. Primeiro gostaria de agradecer ao Roberto por o convite. Como ele falou, a gente sempre conheceu lá em 2018, acho que foi. Como ele falou, eu sou venezuelano, mas já tenho 20 anos aqui no Brasil. E hoje vou falar para vocês de modelos de otimização sobre estruturas algébricas finitas. O roteiro que eu vou levar é, primeiro vou falar em geral de como são os modelos de programação matemática. Para poder contextualizar em que problemas nós estamos trabalhando. Básicamente, eu vou contar para vocês as pesquisas que hemos realizado desde 2016 até hoje. E hoje, basicamente, o problema é multisemigrupo, é complementário. E para chegar a esse problema, é interessante ver primeiro o problema do grupo, do semigrupo. E o que é o sistema aditivo, o qual é o problema sobre o sistema aditivo, porque os multisemigrupo são casos particulares do sistema aditivo. E por último, eu trouxe vários problemas nos quais estamos trabalhando atualmente. Bom, para iniciar, basicamente nós temos dois tipos, ou três tipos de problemas de programação matemática. O mais conhecido que é o problema de programação lineal, onde você tem uma restrição lineal, subjeto a desigualdade lineal, já quando se acrescenta que as variáveis sejam inteiras, é o que se conhece como programação lineal inteira. Uma coisa interessante de comentar é um salto de complexidade entre este problema, a este problema só por, a condição de que as variáveis sejam inteiras. Um tipo muito importante dentro da área de programação lineal inteira, só os conhecidos como problemas binários, onde as variáveis serão eunidas. E depois, começam alguns outros, como são os que são mistos. Eu tenho variáveis inteiras, variáveis binárias, e as restrições são lineais. E, em geral, o modelo, outro modelo, eu tenho estudado, é o modelo de programação não lineal. Eu vou ter uma função objetiva que não é lineal, e as restrições são não lineais. Uma coisa interessante é um salto entre como se trabalha com estes problemas, a como se trabalha com os problemas não lineais. Poderíamos pensar que nós temos uma área de modelos continuos, onde é lineal e não lineal, e uma área de modelos discretos, onde está programação lineal inteira. Porque nessa área inteira, a gente não tem os recursos que tem para trabalhar com problemas não lineais, ou problemas lineais. E os vistos já são mais complexos, porque têm as duas coisas. Então, esses são mais ou menos os tipos de modelos que existem. Agora, uma coisa interessante em todos os modelos, é que a estrutura algébrica que é utilizada para definir as funções, é basicamente o corpo real. Onde você tem aqui produto escalar, aqui tem produto escalar, igual aqui, produto escalar, produto escalar. Então, sua estrutura algébrica, onde você faz as contas estão, como falei, em números reales. Um primeiro modelo que escapa a essa condição é o seguinte. Ele está baseado em os que são chamados problemas combinatorios. Então, em um problema combinatorio você tem N objetos, e cada objeto tem um certo peso. E você gostaria, e tem uma família de seus conjuntos, de seus conjuntos de objetos. E o problema combinatoria seria minimizar, achar o elemento de a coleção, que minimize esse custo. Quando você observa aqui, já que há uma variação em relação que define a restrição. E aqui nós estamos pensando em produto escalar. Aqui estamos pensando em uma relação de pertenência. Então, já que aparece um tipo de estrutura diferente. Observe que esse problema combinatorio, eu o posso modelar utilizando variáveis binárias. que defino para cada S vale um, se o objeto de outra tem esse. Então, e aqui nós temos, quando falo de um problema combinatorio, uma mudança na maneira de definir a restrição. O primeiro que fala de um tipo diferente de problema inteiro, é GOMOLI, em 69, acho que é o problema que eu vou apresentar agora. É que temos vários problemas interessantes dentro da... da utilização combinatoria, e, em particular, temos o problema naxal, onde eu tenho uma função lineal, tenho os pesos, e uma coisa, ela tem só uma restrição. Este é o conhecimento naxal, que é a 0 e 1, onde as variáveis são 0 e 1, este está baseado naquele famoso problema da mochila. Outro problema interessante, são esses três tipos de problemas, que basicamente se estudiam em programas intelectuais. que é o problema de cubrimimento, onde você tem, vai utilizado um funcional lineal, e está pedindo que o produto, por uma matriz maior que 1, onde todos os... todas as variáveis são binárias, tem o problema de packing, onde a restrição é menor ou igual, e tem o problema de particião, onde é igualdade. Eu não sei se feliz ou infelizmente, estes problemas são extremamente difíceis, são NP completos. Para que eles conhecem um pouco os fatores de complexidade, isso significa que não há um problema, não há um algoritmo em tempo polinomial, em base a a entrada, e a ação de polinomial que o resolva, é bom, porque ofrece um milhão de dólares em um prêmio esse de... Ah, se você consiga um algoritmo em tempo polinomial que resuelva esse problema, você vai resolver a conjetura de que o NP é igual a NP, e por lo tanto, gana um milhão de dólares, aí você vai saber em times, a sede de uma pessoa famosa. Então, eles são... uma coisa interessante, esse tipo de modelos, eles são muito simples, mas são muito complexos para resolver. Então, este outro problema, aproveitando que está Roberto, está na rede de optimização, eu trouxe aqui o problema de match, como eles modelaram utilizando programação lineal e teleobinária, e o problema de cubrimento. No problema de match, eu tenho um peso para cada arco também, V são os vértices, isso são os arcos. A variável é 0, se não pego o arco, vale 1. E observem que a restrição é menor ou igual que 1, ou seja, que só uma dessas xDE vai ficar fixa. E por outro lado, aqui temos também de cubrimento de vértices, onde a restrição está definida em base a os vértices que formam um arco. E as variáveis são binárias, então também é um problema binário. Então, não temos esses problemas, há uma ponche, por isso que eu estou fazendo muito interessante este seminário, este acercamento com o grupo de vocês, porque há uma ponche, entre programação em linha inteira e problemas em grau. Tudo bem? Então, o primeiro problema que eu vou apresentar para vocês é o problema de grupo. O problema de grupo aparece de, a partir do problema de programação em linha inteira, onde você vai maximizar uma função objetiva ou linha subjeto a igualdade com a variáveis inteira. Então, quando você relaxa este problema, isso significa que você pede que as variáveis sejam reales. Você obtém um problema lineal e, como tem um problema lineal, você tem, utilizando o método simplex, você consegue uma base ótima e consiga uma solução ótima do... 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 do problema. Para lembrar, esta solução ótima está em um dos vértices de este poliedro que vai ser uma coisa muito importante para eles. então, a partir dessa base, eu posso descompor a matriz em uma matriz básica, que é a matriz básica por um fato de que ela está associada com uma solução básica, mais uma matriz que tem inversa e uma matriz que não tem inversa. Então, eu posso fazer uma separação também de as variáveis e também dos custos, associando os índices que estão... a esta variável, os índices que estão associados para a matriz B e aqueles que estão associados para a matriz B. E isso é interessante para agora aplicá-lo a esta... a esta restrição de que seja inteira. Vamos ver que fazemos. Se não fazemos umas pequenas contras, podemos reescribir o problema inteiro de esta maneira utilizando a matriz B e a matriz N. Mas, presta atenção que estas duas variáveis têm que ser inteiras. e sob a observação de que dois números são... E e F módulo 1 significa que esta diferença é um vetor de enteros. Então, esta restrição que está aqui, agora posso convertir em uma restrição de módulo. Olha aqui que já eu mudei da operação com que eu vou trabalhar, porque aqui estou trabalhando com produto escalar. Agora aqui eu vou trabalhar com módulo. Observe que desta equação eu posso isolar o XB porque B a la menos 1 tem uma inversa, então, eu posso substituir o XB e como quero que o XN seja inteiro, então, isto tem que ser congruente com B a la menos 1 no XN tem que ser congruente com B a la menos 1 no XN módulo 1. O que acontece? Quando eu vou resolver esta... É, às vezes, estas são matrizes, então, aqui eu tenho linha, linha, módulo, ok? Então, quando eu vou resolver esta equação de congruência, eu tenho que para eu conseguir estas soluções, é um grupo cíclico. porque os possíveis valores vão até cero até o determinante de B menos 1 sobre o determinante de B. Então, este problema está aqui, é o que é conhecido como problema grupo. E foi um problema grupo, este... uma ferramenta que utilizou GOMORES para resolver o problema de programação de NEL. Então, aqui temos um primeiro exemplo, presta atenção que eu tenho aqui um custo fixo, porque conheço... Penso que é importante conhecer a base primeiro do problema relacionado. Temos um custo fixo, e só tenho a variável de XN. Aqui tenho XN, e aqui tenho que XN é mais do que cero, XN é entero. Então, em realidade, tenho aqui um problema de programação lineal inteira, com a particularidade de que a função objetiva não é lineal, porque ela tem aqui este... 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 este corto. Então, aqui temos o primeiro exemplo de problema... de um problema de programação lineal inteira sobre uma estrutura ideológica finita. Por que finita? Porque eu estou trabalhando sobre um grupo cito. Tudo bem, quando se tratou de utilizar esse tipo de técnica para modelar outros problemas como cubrimiento, particião, apareceu outro tipo de estrutura entre APA, mais geral que os grupos, que são os conhecidos semigruitos. Este... Um semigrupo abeliano, em particular, é o conjunto finito, temos um conjunto finito que verifica estas... estos axiomas. Ele é fechado com relação a... a la operação, ele é associativo e é comutativo. Observem que aqui nós estou pedindo la existencia de inverso. Isso é extremadamente importante para lo que vamos ver mais pra frente. Por isso que esta estrutura é mais geral que os grupos. Os grupos são um caso particular de semigruitos por um fato de que os grupos têm inverso, mas os semigruitos não necessariamente têm inverso. Este... Para que nos fique só na teoria, eu trouxe um exemplo para vocês de um semigrupo. Imagine que vocês vamos chamar de B. B é um número entero positivo. E olha só como está definida a suma. A suma trunca. Se a suma natural é menor que B, eu deixo I mais J. Mas se ela é maior, eu deixo B. Então, esta definição é equivalente a tomar o mínimo entre I mais J e B. Este conjunto é um semigrupo abeliano, dá um pouquinho de trabalho para poder provar a associatividade, mas observem que aqui eu não tenho inverso. Aqui o zero é um elemento neutro, mas eu não consigo nunca ter que I mais J ser igual a zero para poder ter o inverso. Então, este exemplo é importante para o que eu quero buscar para vocês, pero o seguinte, porque agora eu vou ver o problema sobre o semigrupo. Eu tenho agora o semigrupo abeliano finito e tenho um conjunto dele e tenho um elemento fixo. Aqui então, vou maximizar uma função linear, mas observe que a restricção agora a suma vai estar definida sobre o semigrupo. Então, eu estou buscando este é um típico problema de semigrupo na XA, porque só tenho uma restricção. Onde o G é simplesmente pela associatividade, esse é outro fenômeno importante que vou comentar mais para frente, pela associatividade este de G T de G é um elemento único, que é sumar G T de G vezes utilizando a suma de um semigrupo. Então, observem, aqui eu tenho outro tipo de problema sobre a estrutura algebríca finita, que é um semigrupo, e como falei, a restricção está definida sobre a suma, sobre o semigrupo. Felizmente, este problema é um problema que é com a XA, que é um problema que é com a XA, que é um problema que é com a XA, que é um completo. Então, tudo bem, isso é bom e ruim, como dizia o famoso professor Nelson Maculano, se o problema é com variável inteira, só nos queda resalhe, que é uma base, não? O somatório com esse chapéu em cima é o somatório dos elementos normais, não? Este somatório é a suma sobre o semigrupo, porque cada elemento, cada G, T de G, me dá um elemento do semigrupo. Eu estou variando aqui os G sobre N, então, eu vou ter aqui tantos elementos como N, ok? Tá, tá. Em o caso em que N é igual a G, este se chama problema maestro, porque está... Mas a sua função, então, não é no semigrupo? A função não é no semigrupo, a função é uma função real. O que, o que diferencia dos problemas que vimos no princípio, é que a restrição está definida sobre o semigrupo. E a outra coisa, se, a gente tomar aqui uma outra operação, mas, basicamente, a função objetiva, ela segue, este, como... Já vou mostrar por quê, por quê? para responder a Roberto, obrigado Roberto, por observação. E outro, um exemplo, para que você diga, não, esse cara está falando coisas que não existem. Não, existe mesmo, gente. Eu tenho aqui este problema de NACSAT, por aqui, que eu tenho a função objetiva e a restrição, eu vou ver qual é o problema associado. Ele vai estar em K21, por quê? Porque, você vê, como a observação para fazer este salto é o seguinte, eu aqui me estou perguntando, quantas vezes vou tomar 3, mas, quantas vezes vou tomar 7, mas, quantas vezes vou tomar 9, de tal maneira ele chega a 21. Então, eu, para apurar de aqui para cá, deixo de olhar as variáveis e agora, por cada elemento, por cada coeficiente, eu vou definir uma variável. Então, e vou a truncar 21. Então, a restrição para, em semigrupo vai quedar 3 vezes T de 3, sumado com 7 vezes T de 7, mais 9 vezes 7 T de 9, que quero chegar a 21, porque se passa de 21, ele vai ser infatível. Então, eu trunco com 21. E pela pergunta de Roberto, observe que a função de ojetivo fica exatamente igual. Então, eu fiz uma troca esta variável de x1, lhe hice corresponder a uma variável que está associada ao elemento do semigrupo. Igual, a x2 agora o t7 que está associado a este coeficiente que eu fiz. Então, aqui temos um exemplo de um pulo de um problema naxal que está em R3 a um problema que também está em 3 dimensões porque tenho 3 variáveis mais um semigrupo está em 21 nm. Ok? Então, aqui temos um primeiro exemplo de o que seria um semigrupo. tudo bem, que mais temos por aqui? Agora, vamos a estendermos a uma estrutura algébrica que me contiene a os grupos e me contiene a os semigruos. e essa estrutura chamada de sistema aditivo e ela se define axiomáticamente da mesma maneira. Eu vou ter agora uma função que vai de partes de A em partes de A em partes de A. De onde aparece ela? Vamos a ver a primeira restricção. Fíjense, quando eu tenho a suma de dois elementos em um grupo ou em um semigrupo, o que acontece? Eu posso olhar cada elemento como um conjunto que tem um solo elemento e o resultado me dá um solo elemento. Então, eu vou estender essa definição a ter uma operação que quando sumo dois elementos me pode dar um subconjunto do conjunto que eu tenho. Então, o sistema aditivo, a primeira axioma é que para os unitarios, quando eu sumo estes dois conjuntos, ele me dá um conjunto de A e quando eu tenho dois subconjunitos de A, eu tomo a reunião dos unitarios de cada um de A. Por comodidade da escrita, nós, em vez de utilizar esta notação, vamos utilizar simplesmente esse aspecto. E, vejam bem, dentro dos sistemas aditivos, eu tenho sistemas aditivos associativos, quando isto é associativo. Tengo sistemas aditivos não associativos, já vou mostrar um exemplo. Tengo sistemas aditivos multivaluados, sou multivaluado, porque está sumado a dois, abelianos associativos e não associativos. Lesa, me tira uma dúvida, esse G e esse H, eles são subconjuntos de A, não é isso? Estes são elementos, sim, porque o G está em A e o H está em A. Quando eu os como conjuntos, o resultado me dá um conjunto. Ok? eu trouxe um exemplo para esclarecer como é essa operação. Se me permite, Roberto. Eu tenho aqui K9. K9 é de 0 a 9, esse seria o conjunto. Eu vou partir A em 1, 2, B, 3, 4, C5, 6, 7, 8 e 9. Ok? Eu vou definir a seguinte operação. Ele me vai dar um elemento, fíjate que K é a particião, não é K9, K é a particião. K é a particião que está formada por A, B, C, D, E. Ele me vai dar um elemento de a particião. Se eu posso conseguir um elemento em B e um elemento em W, tal que a suma em K9 pertenece a P. Por exemplo, fíjate, se tu sumas A com A, que me vai dar o 1, o vou sumar com o 1, então me vai dar o A. O 1 o vou sumar com o 2, então me vai dar o 3, então me vai dar A e B. Também. Então, quando eu sumo A mais A por esta operação, eu vou ter um elemento em A e outro elemento em A, tal que o resultado da operação em esse grupo me dá um elemento. O 1 com o 1 fica aqui dentro, mais o 1 com o 2 se me vai para o 3. e assim aqui eu obtengo a tabela que está asociada a esta operação. Ok? Tem outros que são, em este caso, se não me engano, ela é associativa. Aí, tem outros que não asociativa, que é o que vamos mostrar rapidamente. Por aqui eu tenho um elemento B que está fixo, e vou definir este intervalo como todos os elementos de G que estão entre os dois, e, em geral, vou denotar FH como o G que está no metros dois. Então, o sistema de intervalos é uma particião do intervalo 0B, que verifica as seguintes condições. O 0 é este intervalo, o M é este intervalo, e o terceiro é o mais interessante. se o intervalo GH está em A, então, B menos H, B, ah, desculpem, aqui é B menos G, hoje que erro, aqui é B menos H, B menos G, pertenece a A. E agora, eu vou definir a suma, ok? A suma como este, este cara, e aqui definir errado, este, eu vou considerar aqui, este elemento, se a suma de estes dois, pense que eu tenho aqui o 0B, vou considerar 0B con a suma, con un semigrupo, disculpen que aqui é un erroro, entón, aqui é G e esta é, eu tenho um elemento en I, eu tenho um elemento de Y, tratar que a suma este en este conjunto, disculpen, aqui é un erroro, é un desculpe que volte, é parecida esta suma, entón, este, este, este cara que está aqui, se eu agrego o, el, el, el 0, cero, tendría exatamente um caso particular de sistema de intervalo, ok? Ok, então, ah, estou para para, ok, então, este, esse, esse exemplo anterior pode ser realizado com, com este sistema intervalo, desculpa, o que falta? Acho que Afonso, si, Afonso, fala Afonso, E mais B, ah, quando tu, no outro, se tu haces E mais B, te queda 3 mais 4, 9, 4 mais 9, 9, porque é a suma que trunca, está entendendo? Ah, el trunca, né? El trunca, el trunca, con D maior. Claro, é K9, né? Então, K9 é un caso particular de este. Então, eu, quando a suma passa do B ao B, eu, então, quando eu faça aqui, a suma, é? É, vai assim, entendo, agora. Quando eu, ah, ah, por favor, quando eu sume o B com o 9, 9 mais 3, me vai ao 9 outra vez, então, o que está dizendo é que B e M dá o mesmo E, todos estes que aparecen aqui embaixo é porque é o trunca, está entendendo? É? Então, vem, então, vamos a Uma coisa importante agora para falar, para poder falar dos resultados que vamos falar, é este par de definições recursivas, que lembram um pouco a definição em árvore. Eu tenho agora um sistema aditivo, e eu vou definir, porque o que acontece? Como é um sistema aditivo, eu vou ter associativo e não associativo, então, eu vou ter dois conceitos importantes, um é a expressão, eu vou ter uma expressão que me está definindo como eu estou fazendo a operação, então, em geral, uma expressão, desculpe, eu vou ter uma expressão vacia, vou ter uma expressão primitiva para cada elemento de E, e aqui vem a recursão, a expressão E é igual a expressão E1, E2, então, estas duas são expressões que já eu fiz. E agora, para cada expressão, eu vou ter uma avaliação, então, a avaliação vai ser uma função que também vai estar definida recursivamente de que jeito. O vacio dá este elemento, o unitario dá este elemento, e se ele está na suma de duas expressões, então, sua avaliação vai ser a suma de as expressões de cada uma das duas internas. Isso é importante, porque os sistemas aditivos, eu tenho, para definir o problema, que tem, considerar o conceito de expressão e o conceito de avaliação. Então, devem saber, por exemplo, que no caso que eu tenho um sistema aditivo associativo, o KG está definido de que maneira, tenho K um número inteiro e G em A. Então, eu sumo ele, também, como é associativo, este elemento vai ser único. Lembrem-se que esta suma é multivaluada, eu estou trocando aqui os parênteses, e então, eu calculo esse conjunto e calculo sua avaliação. Uma coisa interessante é como este conjunto é finito. Esta secuencia, ela só bate um número definido de elementos e quando ela se repite é o que chamamos um loop de esse conjunto, do elemento G. Pode acontecer que o loop, a união de os loops de C, é meio conjunto vacio, e, nesse caso, decimos que G vai vacio, e se não aparece, isso não acontece, não vai vacio. esta definição é importante para o que vamos a definir agora, que é o que é um semigrupo, um multisemigrupo. Eu tenho um sistema antigo multivaluado associativo e fijo um elemento B, e eu vou dizer que ele é B consistente, para se B pertenece a a suma de B mais K por G para qualquer é como se como se eu tivesse não importa o K, isto cresce, mas eu sempre te volvo. Em caso em que o loop não seja vacio, então, é um multisemigrupo, que é a estrutura em que a gente trabalhou, ele é um sistema antigo multivaluado, associativo, isso é muito importante. Ele é se fala volta no slide anterior, essa definição do se tem essa sequência zero, G, um G, dois até KG, e essa sequência é uma sequência infinita, é isso? Não, essa sequência é infinita, mas ela é finita, porque então, agora, tu vai definir, por exemplo, supongamos que ela é 0, 1, 2 e 2, e depois ele começa a repetir, e depois ele começa a repetir, então, o loop é a união de todos isso, está entendendo? Tá, então, se esses, todos esses, isso é a minha dúvida, por que esses caras não apareceriam todos infinitamente? vezes? Quando eu faço esta conta, que vamos, supongamos que ele começa a repetir, a partir do 3, então, você repita o 3, quando repite, tu não sabes se é o 0, é o 1 ou é o 2, está entendendo? Ou seja, que repita, você não garante que é o atendido? É o que tu está falando, isso acontece quando eu tenho o módulo, aí sim, aí sim, ótimo. Sim, sim. São 3, o seguinte vai para a classe do 0. Aqui eu não tenho essa certeza, tu está entendendo? Por isso, eu vou tomar a união dos loops, entendeu? Sim. Pode ser que aqui venha 2, 3, 2 e 3, entendeu? Entendi, entendi, entendi. E aí, o loop, o loop é a união de todos esses loops. o loop. Exatamente, e isso poderia dar mais vacio, não? O loop, ah, tá, é vazio. Podria, poderia dar vacio ou não poderia dar vacio. Ah, tá, tá, entendi. Então, Então, este, ah, me fui. Então, aqui tenemos a estrutura algébrica que vamos, na qual nosotros hemos trabalhado várias coisas del 2016 para cá. Outra coisa importante que não temos em los multisemigrupos é o concepto inverso. Então, no sistema antigo, eu simulo esse concepto inverso com o B complemento. Tomo um B que está fixo, e agora vou definir B menos G como todos os elementos de A tal que B pertenezca a la suma de chismática. Esto me vai definir uma certa ordem, um pre-orden que vai estar definido por a contenção. E agora eu vou dizer que este elemento é o B complemento de E se só G é o menor elemento de este conjunto com respeito a esta restricção. Con isto eu estou simulando o que seria o inverso. Fíjense que o inverso nos grupos é tomado um só elemento. Então, eu vou dizer que é o B complemento se cada elemento tem um B complemento. Então, com isto a gente já tem por que B complemento? Porque a restricção dentro do problema vai precisar dessa condição de que eu tenho uma equação já, está vendo? B pertenece a chismática. Então, aqui temos o problema de optimização sobre multisemigrupo B complementário. Ele é associativo para ter unicidade dentro da restricção e B complementário para poder ter que ele pertenece a isto. Esta, esta, para poder ter esta definição, necessita um B complementário. Então, o que temos aqui? Temos uma função objetiva e como vocês estão olhando, agora, eu vou ter a suma sobre o multisemigrupo e tenho um elemento fixo. De novo, este problema é um problema de tipo de axa. Onde está aqui a dificuldade? Como caracterizar, tudo bem, como caracterizar a a envoltura convexa de as soluções para a chique. Porque aqui eu tenho isto que está aqui, me vai definir um conjunto de test que está necessita mais, e eu gostaria de saber como trabalho com esse poliedro. Isto que está aqui vai ter asociado um poliedro. E isso é um pouco o que vamos conversar a partir de agora, que hemos trabalhado do 2016. até agora, mostrei o que é um problema em grupo, o que é um problema em semigrupo, o que é um sistema aditivo, e, em particular, o sistema aditivo com o qual a gente trabalha com a particularidade que os multisemigrupo contém a os grupos e contém a os semigrupo. Então, que é que a gente faz para poder estudar um poliedro associado a um problema de esse tipo? É que há várias temas. Uma, que eu vou mostrar para você, é utilizando o que se conhece como o cono de su aditividade. Para eu definir desigualdades que sean válidas para o poliedro, eu vou utilizar este objeto geométrico. Então, eu tenho uma função que vai ver o sistema aditivo muito grande, se eu agora tenho um subconjunto, que tomo como o máximo de cada um de os de 0, é 0, e se agora eu tenho o subconjunto, ela cumple esta desigualdade que é a que gera o nome de sua aditiva. E agora considero todas as funções que verificam essas condições e ela vai ser o subconjunto. Uno pode provar que é um colo complexo e ele tem a particularidade que ele pode ter linealidade não nula. Pode ser que ele tenha um vértice, isso vai depender do sistema aditivo com que a gente este trabalhando, mas também pode ter linealidade. Uma coisa que foi aprobada, é que para multisemigrupo eu posso ter linealidade diferentes de 0. Então, que a gente faça com este con este cono? Então, este cono en el 89 Arauz e Johnson, Arauz foi meu orientador, infelizmente faleceu em 2019, foi orientador de perro e novela de maestrado, foi um orientador de maestrado e do doctorado. Então, eu posso denotar com PDAB de la emboltura convexa de todas as soluções facíveis do multisemigrupo também. Então, eu vou tratar de caracterizar este conjunto. ellos em 89 conseguiram provar o seguinte teorema, que se você consiga uma base do cono subaditivo, aqui tenho uma base da linealidade e uma base de todo o cono. Então, este poliedro, pense que aqui é a emboltura convexa, não posso descrever como este sistema de desigualdade. Isso é muito importante para o trabalho que a gente fez, porque então, este conjunto, que é o que eu quero estudar, agora o vou estudar utilizando este sistema, onde para a linearidade tenho igualdade e para o resto do cono tenho maior igualdade. Então, este teorema foi fundamental para o trabalho que eu vou apresentar agora na frente, começando com o seguinte. Em 2016, nós conseguimos provar um teorema de dualidade débil e forte para o problema, para o seguinte problema, quero minimizar a função objetivo e o que vai estar na envoltura conversa. É que nós definimos o problema primal como desde este conjunto tomamos a desigualdade, a igualdade da desigualdade e um detalhe aqui importante que vai ser fundamental no trabalho. Para eu poder fazer isto, eu preciso tener uma base do colo. Isso é um problema. Então, dada uma base do colo, eu tenho este problema primal. Pronto, a este problema primal, nós utilizamos uma extensão dos resultados de Johnson para semigrupo e, bajo estas condições que estou mostrando aí, ou seja, nós conseguimos probar dois teoremas. primeiro, que a desigualdade da desigualdade débile, que é este primeiro teorema. E, quando as pi barras, as pi chopeus, satisfazen as condições anteriores, eu tenho dualidade forte. então, esta não precisa de condições para a dualidade forte, sim, precisamos utilizar essas três condições que eu vou ter antes para provar isso. Então, o que conseguimos com este resultado? Conseguimos o seguinte, que eu tenho um problema sobre o semigrupo. Se eu conheço, se eu conheço uma base do cóno, então, eu posso ter dualidade débil e forte para o problema linear que me define essa base do cóno. Por isso, eu botei aqui em cima, também, eu tenho a base, porque este elemento varia aqui, varia neste elemento a base, sem a base aqui, eu preciso ter a base. Então, para o caso em que dada uma base, não conseguimos esse teorema de dualidade. A partir desse teorema de dualidade, se nos presentou o seguinte problema. gente, que passamos com com a base, porque eu tenho um cóno, mas como eu garantizo que, como eu consigo a base, foi a primeira pergunta que eu fiz. Então, o primeiro que conseguimos provar foi o seguinte, que se você tem uma base, se você tem duas bases do cóno, dos sistemas que elas geram são equivalentes. Este teorema o probamos quando eu trabalhei com o professor Maurício Cicre, meu doutorado de Alnaú. Então, é o sistema que me vai definir essa base. Então, se eu tenho duas bases diferentes do cóno, isso não provamos e publicamos que eles são equivalentes. isso não nos aliviou um pouco, mas o problema prático é como gerar a base. Aí temos um problema. Mas já sabemos que basta congerar uma, porque todas são equivalentes. Então, o que fizemos então? Então, aí a gente começou a olhar, bueno, a fazer um gerador de base. E quando começamos a estudiar esse gerador de base, percebimos que não poderíamos descompor o problema utilizando a descomposição de Blender. Então, este... Espera aqui que eu me saltei um pouco de live. Foi para um... Ah, não, estou indo para frente. Desculpe. Então, eu vou ter um problema primal. Desculpe que eu me... Eu tenho este problema primal também. Minimizar essa função objetiva sujeito a esta... a esta... a esta... a esta igualdade e a esta restricção. Eu posso calcular o dual deste problema. Ok? Calculo o dual desse problema e aqui o tenho. Aqui está o problema dual do problema pb. Agora, quando eu olho para o dual, elite das seguintes características. Que estas variables são independentes desta. A partir dessa... E aqui também as variables são independentes desta. Amém? Então, a partir dessa observação, nós fizemos uma primeira transformação. Nós pegamos esta... esta função e fixamos este... este... kd... 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 Tenemos este problema para cada vez eu tenho isto que está aqui. O sea, isto v, como eu mostrei antes, estão variando aqui em... 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 então, eu tenho este problema. E... Aqui estou... eu estou... arrumando as coisas para poder aplicar a decomposição do Blender. Ok? O problema anterior vai ter agora um novo problema anual que vai estar definido por este problema. Aqui tenho um problema anual e um problema pd. E agora este problema este... nos temos... eh... para estas restricções, para este conjunto, eu vou calcular... vou ter o conjunto de vértices e o conjunto de rayos extremos que vai definir este poliedro e agora... este... eu posso resolver o problema dual para v e optimizar variando v. E aqui temos um problema é... uma equivalência para o problema dual utilizando este... la decomposição de Blender. E logo depois este... eu tenho este... este problema eu vou maximizar estas sumas que estão aqui e... e o que nós conseguimos provar foi que esta era a descomposição de Blender para... para o problema de multisemigrú. Este... não só fizemos a descomposição, não montamos um algoritmo, eh... fizemos uma implementação e agora na frente quando comenta a... a... a referência eu vou falar um pouco disso, mas o que nós fizemos? Nós construímos um girador de... de... de base e então passamos essa base e... e resolvíamos o Blender utilizando este... o algoritmo ciplete. Como... Eliezo... Sim, fale. Essa... essa... eu entendi o procedimento é só... Sim. Só um pouco que eu me perdi é que esse... essas restrições são tudo dentro do subgrupo, do multisemigrupo, né? Não, então... Ó, em o momento em que eu uso o resultado varal, eu me salvo do multisemigrupo e me vou para o sistema de igualdade com desigualdade. Aqui, mira, eu faço... que foi o que nós fizemos. Em este momento eu saí do grupo, do multisemigrupo, eu tenho... aqui estou no... o resultado é o que me permite sair do multisemigrupo, irme para o sistema lineal, né? É igualdade e desigualdade. Então, como eu preciso ter caras de este... de este cara, parece que eu não estou resolvendo o problema, porque eu vou conseguir e desigualdade. Por isso que... Por isso que necessito a base. Então, que é o que nós fizemos computacionalmente? Nós creamos um gerador de base. É? Ainda é que não. Criamos um gerador de base e implementamos para resolver problemas dada uma base. Para ver como se comportava. e comparamos com resolver problema o problema sin transformarlo. Que nós somos oficinas. Temos um problema. Como é ser um problema lineal, o resolvimos usando programação lineal. Mas, este... Não pegamos o mesmo problema, o transformamos utilizando Blender e comparamos a ver se valía a pena. O sea, resolver problemas usando Blender que utilizando programação lineal. para certos casos deu bem, para outros casos não deu bem. Isso nos reportamos e nos publicamos em um artigo de 2015. Agora, este... Esta seguinte parte que eu vou mostrar para vocês são alguns problemas que a gente trabalhou neste 2016 que estão em aberto, que a gente não conseguiu terminar de resolver. E, de novo, pensando na gente grafos. O primeiro problema se chama o problema de cubrimento maestro para multi-digrafos. Vocês sabem que... O que fez Gomory? Gomory, outra das coisas que fez foi definir um grupo sobre as columnas, definir um digrafo sobre as columnas da matriz de restrições e definiu um... um digrafo, um grafo, um grafo, e nesse grafo era um digrafo, e nesse digrafo ele aplicava o problema no caminho mais mais corto e conseguia soluções do problema lineal. Não temos essa versão para semigrupo. O que significa isso? Imagine que você tem um semigrupo de cubrimento e define cubrimento com esta suma, então eu tenho a de 0 a n e eu sumo os dois e eu trunco com n. Ok? E agora eu tenho o seguinte problema, eu tenho uma suma de os de i, de tal maneira que a suma me ve o elemento n de este do semigrupo e as variáveis são enteras ok? E eu vou ter n un subconjunto de a. Ele é máster quando n é igual a a. Eu vou mostrar um exemplo. Agora eu vou considerar uma função que vai estar definida de e em r mais. E quem são? São estas ares. Estas são estas arestas. Eu formo as arestas como? Eu paro um elemento de a e subo cada elemento do conjunto n com a suma do semigrupo. Então, isto me vai dar um grafo que tem uma certa uma multigrafo. Eu vou mostrar porquê. Então, o problema é, será que nós podemos utilizar o problema do caminho mais corto para resolver este problema. Então, eu trouxe para vocês um exemplo de o que está acontecendo nesse problema. Você sabe, imagine que você tem K5 com a suma. O elemento vai ser 0, 1, 2, 3, 4, e 5 e tome n, 2 e 3. Su problema vai ter é minimizar. C2, T2, C3, C3, tem um coxo mais difícil. E olha a restricção, 2T mais 3T igual a 5. Esta restricção tem asociado um politópo, que é o politópo que está aqui. Observe que, por exemplo, este, 1, 2, 3 me resolve o problema porque três vezes sumado com o truncado me dá 5. E cualquiera que este aqui, 3, este, 3, 3, com a suma truncada me dá 5. Então, o politópo é este que está aqui. Agora, eu vou definir o digrafo asociado a ele. Bueno, me paro em 0, le sumo 2 e chego a 2. Con que costo con 0? Me paro em 0, me sumo 3, llego a 3 con costos de 3. Então, quando eu faço isso, olha só o multidigrafo que me queda. Por que multidigrafo? Porque a partir de um momento, fíjense bem, dois, quando eu le sumo o 2 por o trunco, ele se vai para 5. Mas também, quando eu le sumo 3, também se vai para 5. Então, me queda este, este digrafo. imagina quando ele é muito grande, que multidigrafo você vai ter. Aí já, aqui estou botando, olha como ele fica para 5. Imagina essa família, não? E como é a relação entre factibilidade e público? Fíjense que eu posso sair do 2, le sumo 2, ok? Le sumo 2 e llevo ao 4. e le sumo 2 e llevo ao 5. E aí me está dando, quantas vezes sumé o 2? 3 vezes. Então, me está dando o 13. Fíjense que também eu me posso sair do 2, sumar o 2 e depois sumar o 3. Então, sumé uma vez o 2 e sumé uma vez o 3 e aqui tenho o 1. Então, há uma relação entre caminos e pontos fatiles do polietro. Ok? O problema, o que a gente conseguiu fazer é o seguinte, quando o problema é maestro, que significa isso? Que estão envolvidos na restricção todos os elementos, não podemos provar que utilizando o distra, por exemplo, o caminho mais corto entre 0 e 5, mas quando temos todos cuidado, me dá a solução óptima do problema que se migrou. Quando o N, quando o problema nos maestro, a gente não sabe. Então, aqui temos aberto esse problema de ver como resolver, como trabalhar com esse tipo de grafo de multigrafo que define esse problema, esse problema não maestro de semigrubo. Não temos pensado, temos uma ideia que, possivelmente, esse multigrafo pode ser tendido a sistemas aditivos a multisemigrubo. mas são ideias que temos. Em realidade, ainda não temos aprofundado nisso, mas palpite que, possivelmente, com aqueles grafos que têm álcool múltiple, como é que se chama? multigrafo pode ser que se faça uma simulação. Um seguinte problema aparece a partir de este diseño que vamos para usar. quando você considera uma hipersfera em RN, eu mostro aqui o caso de dois dimensiones, quando você considera uma hipersfera em RN, e considera só a parte positiva dessa hipersfera, a parte da RN, aparece um ponto muito particular que você pode escrever. Aqui eu tenho um quarto da circunferência e aqui me aparece um politoco que entre o politoco e a casca da circunferência não tem ponto inteiro. Então, esse politoco é maximal, porque eu aqui adentro tenho vários politocos, mas ele é maximal em relação a seguinte propriedade. Entre, eu pego a hipersfera, tiro esse politoco, o que queda não tem pontos inteiros. Essa propriedade, pensa que na realidade, eu estou procurando dentro deste converso, a cápsula conversa de os X, que são menores que R, mas eles são inteiros. Eu posso pensar como o politoco mais grande que está aqui adentro, que entre o politoco e a casca da hipersfera, não tem os pontos inteiros. Em base a essa ideia, nós estamos estudiando o seguinte algoritmo. Bem, nós temos um problema naxal de a forma apochismo, que é com chisme e c para N, vamos a denotar R, a parte de adentro, a parte continua do naxal e vamos a pegar um ponto interior a ele, que seja entero, aqui, disculpe que não vou ter aqui, vou pegar um ponto interior entero, aqui está faltando intersecção set ánima, e vou calcular a distância de esse ponto a fronteira da restrição, e vou tomar esse R, que vai ser D-A sobre o produto escalar de A por B sobre a norma de A con S-R eu vou definir uma hiperesfera que está contida na parte positiva, aqui desculpe, então eu vou encontrar a D-B a intersecção de essa hiperesfera com a parte positiva e dentro dessa intersecção eu vou procurar o ponto que verifica quando eu ao quarto da hiperesfera deixo os pontos do ponto e os intercepto com set a N não tenho pontos em aqui no diseño tenho aqui eu tendria o V de Y de R no caso zero aqui tenho o radio consegui utilizando a restricção aqui tenho o PDN esse politoco que depois estou conseguindo aqui pronto sobre esse politoco eu vou resolver um problema lineal se a solução óptima desse problema ela verifica a seguinte condição que c por x maior que c desculpa que aqui vai x estrela aqui é c x maior que c x estrela intersecção é vacio eu não tenho mais pontos enteros como utiliza e posso dizer que x estrela é o óptimo de nessa no caso em que esto seja diferente vacio eu atualizo r agregando esta restricção aqui e me vou de novo ao passo 2 então a gente está trabalhando neste algoritmo este uma de coisa que até agora a gente conseguiu é que esse algoritmo é pseudo polinomiano estamos fazendo uma implementação dele e nós temos um algoritmo com o qual conseguimos este conseguir este 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 politoco e como até agora hemos conseguido probar que o algoritmo é pseudo polinomial en base a este valor dele aqui temos um algoritmo que tem as características que ele se vai mover por dentro do recinto de solução o seja que ele é um tipo de algoritmo e um interiores tudo bem esse é o segundo problema o terceiro problema é nós consideramos o problema do vip aqui que é um problema muito difícil e que fizemos para esse problema nos fizemos uma transformação do problema do vip aqui e o convertimos em um problema em este problema pudimos probar que esse problema em um parque equivalente a este problema é aqui agora não é o caso para dizer que fizemos a defesa que se que as variáveis as chamadas n² mais com que com que com que propósito quando eu olio para este evite na forma estrutura do modelo de um problema que que pode ser resolvido utilizando a descomposição do problema se nós pegamos empate pegamos este problema estamos querendo resolver este problema para gerar cortes do empate até até ora temos feito algumas coisas em relação a isso como estudiante aqui de CETEC mas este é outro problema que a gente chegou a tratar de utilizar a descomposição do verde para resolver um problema que estamos trabalhando que já venimos trabalhando primeiro con Gabriel depois con Mauricio depois con o professor Sampaio é o seguinte problema eu tenho uma matriz A e B são matrizes X é uma matriz é uma variable que é uma matriz tenho C que é um 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 vector em ra n e queremos maximizar C por X subjeto a que X por A por X é igual a B este tipo de ecuación são ecuaciones que aparecem que são um caso particular de ecuaciones de Ricardo que nos hemos feito com relação a este problema o primeiro que nós fizemos é garantir que condições de A e B essa ecuación tem solução para isso fizemos um trabalho matemático pegamos esta ecuación e transformamos em um sistema de ecuaciones quadráticas e utilizamos o problema fraco de os zeros de Hilbert para probar que o sistema vai ter solução quando A e B estão coeficientes de o complexo depois depois trabalhamos com Maurício conseguimos uma caracterização base a raiz de uma matriz e agora com o professor Adison Sampaio já temos três coisas que provavelmente vamos pegar ele tem uns resultados porque a função objetiva é uma função multi-objectiva então ele tem condições para trabalhar com essas funções multi-objectivas então esse é outro de os problemas que estamos trabalhando esperamos que agora que venha o recesso podamos fazer algumas coisas e por último um problema meio raro que é o seguinte imagina que você tem um conjunto finito não vazio e tem um elemento fixo nesse conjunto finito e você tem toda a função que vai dos números naturais nesse conjunto finito e além de mais tem uma função que vai do conjunto dessas funções em 0 e agora você define uma função L de F que é uma função que me vai conseguir vai conseguir o mínimo n de tal maneira que para m maior que n esta função tem um valor fixo ok então qual é o problema de optimização dada uma função f eu quero conseguir uma função g de tal maneira que sua longitude seja finita mais que a longitude de ela seja menor que a longitude de ela mais a avaliação seja a mesma nós pensamos um pouco em compactação de informação você tem um texto então o texto os símbolos do texto são o conjunto finito você tem um elemento fixo que é o branco que está entre palavras e palavras ou se tem funcione uma função que é a que me diz que símbolo há em cada posição ela quando o texto é finito a partir de um certo m este todo queda em branco e agora tenendo esta função ao 0,1 eu gostaria de conseguir outra função que tenha o mesmo valor este problema também eu estive trabalhando com o professor Samuel porque a primeira pergunta era saber se tinha sentido falar este ter uma solução para esta restrição então isso está outro problema que temos garantir que este este por o menos tem solução ok então esses são os cinco problemas basicamente que estamos interessados em trabalhar este só para comentar um pouco a referência é neste trabalho de Araújo e Johnson é apresentado toda a parte de levantamento de poliedro utilizando uma técnica que se chama lifting levantamento que é uma técnica diferente que basicamente você tem um problema sobre uma estrutura finita e ele tem uma dimensão seu poliedro vai ter uma dimensão então você procura outra estrutura que o poliedro asociado a ela tenha dimensão menor então entre essas duas estruturas você define algum tipo de submorfismo algum morfismo ok e que acontece que bajo certas condições no poliedro poliedro de poliedro de la estrutura que tem dimensão menor a partir ou se consiga uma cara de esse poliedro e através do submorfismo ou se pode levantar cara para basicamente foi do o trabalho da instituição doctoral que tem para para seguir aqui está o famoso paper de gomori onde ele define o problema grupo e onde define o digrafo sobre o problema lineal que é um trabalho de 69 e aqui está a publicação que fizemos em 2016 onde se apresentam os resultados que têm que ver com a dualidade depois em 2019 conseguimos probar a decomposição de Blender para o problema global de B complementares e estamos nesta revista esto foi produto de el postdo já en el 2020 junto con Yuri Paso e Sousa conseguimos trabalhar en el algoritmo de descomposição de Blender para o problema de multisemigrupo en esse trabalho foi que fizemos o gerador de 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 el gerador de bases e entón geramos una base e con con esa base resolvíamos problemas que estén asociados para cada base sobre multisemigrupo B complementares e aí resolvíamos utilizando descomposição de descomposição de un este depois en el 2021 continuando con con el estudio de fase sobre sistema aditivo no maestro que é que é que era aquele primer problema que le voltei a semigrupo porque no maestro conseguimos publicar este paper que fala de las fases del poliedro que no son maestros sobre sistemas aditivos e 2021 conseguimos publicar este las bases y la descomposición de Blender para multisemigrupo bueno eso es poco lo que hemos venido haciendo desde 2016 hasta hoy este muchas gracias a todos mucho obrigado este valió pico aquí abierto para para que se viene bien